O vídeo que você vai ver agora é um corte da review ao vivo que a gente fez na Twitch na sexta-feira, dia 19 de março. Se você quiser acompanhar as reviews ao vivo com a gente, bater papo com a gente, são todas as sextas-feiras às 18 horas em www.mikesantana.live. O link tá na descrição, então me segue lá fazendo um favor. Eu quero começar perguntando pra vocês o que vocês acharam num panorama geral do episódio. Posso começar? Eu amei. Vai, vai, Cris. Eu amei, eu achei que tava no tom que eu esperava, com as discussões que eu esperava, batendo um pouquinho no campo da representatividade que eles disseram que teria, só que ainda não tão aprofundado pra poder pegar a galera que fica meio ai, não sei se é lacração ou se não é, não sei se vou ou se fico. É bom pegar isso prevenido, né? Ficou bem equilibrado, assim, sabe? Eu acho que foi um bom primeiro episódio de conexão do fim da fase 3 pro início da 4 e foi gostoso, que é o mais importante, né? Não pode ser tudo isso técnico e não ser gostoso, mas no fim foi gostoso também. E combina muito com o discurso de final, realmente, do último filme, né? Sim. Do último mato. Porque é bastante ação ali, aí você fica bem envolvido com o que tá sendo passado ali. Vale lembrar também que originalmente essa série era pra ser a primeira, né, da fase 4, né? É, depois de viúva, né? E de série ela seria a primeira, ela viria antes de WandaVision. Sim. O que seria um tanto quanto, agora para não pensar, seria um tanto quanto, é, é, confuso. Vir depois de WandaVision, vir WandaVision depois, porque essa série se passa, são seis meses depois do blip, né? Se não me engano. Isso. Quatro, quatro meses que eu tinha visto. Não, acho que era seis. Não, seis. São seis meses depois do blip, ou seja, são quatro meses depois de WandaVision. Ah, tá. Cinco. Cinco meses antes de Homem-Aranha? E dois meses antes de Homem-Aranha. Hum. Então... É cinco depois de WandaVision. É, exatamente. Então, vamos dizer, você tem ali uma série que ela vai se passar seis meses, aí depois viria uma série que se passa antes. Aí você fica, mas ué... Mas não era pela cronologia, Mike, era pela produção. Eu sei. A pandemia que ajudou a colocar a Wanda primeiro. Não, eu sei que isso, eu não tô falando disso, eu tô falando isso, eu tô falando assim, que bom que as coisas se alinharam assim, no final das contas. Ah, sim, sim. Porque senão ia ficar um pouco confuso, né? Sim. Eu vou dizer pra você que pra mim, por mais que eu tenha esperado muito o filme da Viúva Negra durante muitos anos, pra mim agora vai ser escolhido ver a Viúva Negra. Eu já olho pro filme da Viúva Negra e eu fico do tipo... Eu já entendi que ela era importante, sabe? Pra mim ela já era importante antes e eu já tô avançando tanto no tempo que eu tô tipo, ai, Marvel, tá bom, obrigada. É, a menos que eles largam o filme da Viúva e eles vão preparar alguma coisa pra fase 4. Alguém que vai aparecer pra fase 4, né? É, no Rio, com uma nova Viúva, né? Ela já tá conformada em Falcão, em Gavião. Maidana, você quer falar o que você achou do episódio? Primeiro que só que eu não acho que seria confuso, porque eu acho que as séries não conversam, né? WandaVision não conversa com o Falcão e o Soldado Invernal, então eu não acho que seria confuso você pensar, peraí, em que momento elas se encaixam? Até porque eu acho, pelo menos acho, né, que Falcão e o Soldado Invernal não tem algo que vai causar uma reviravolta muito grande no universo Marvel como um todo. Posso estar enganado também. Pode ser que aconteça uma grande reviravolta ali. Não, eles falaram que a série vai preparar terreno pra quatro produções da Marvel, três ou quatro produções da Marvel, se eu não me engano. Então, mas aí eu acho que, por exemplo, o que aconteceu em WandaVision é um evento muito, em uma escala muito maior, que até chamaria atenção, por exemplo, na série do Falcão e o Soldado Invernal. Então, agora vai ser até estranho, né, trazendo de novo isso, uma coisa tão grande que repercutiu há cinco meses atrás não ser nem citado na série do Falcão e o Soldado Invernal, entendeu? Tem essa discrepância também. Mas são séries que não conversam, eu não acho que vai ter problema, não. Eu gostei muito do episódio, eu só acho que ele fez, me causou menos impacto do que o primeiro episódio de WandaVision. E não porque, ah, eu tava esperando uma outra coisa, mas porque eu acho que WandaVision é aquilo que a gente falou, é muito diferente, né? Era algo que a gente ainda não tinha visto na Marvel, era um formato diferente, era preto e branco, chegava causando um impacto. Sim. O primeiro episódio já era um cartão de visitas que você falava, uou, pera, mudou muito as coisas. E Falcão e o Soldado Invernal é Capitão América e o Soldado Invernal 2, né? É o total clima, não é ruim, longe disso, mas tá dentro do clima, tá dentro do que a gente já tava acostumado. Então, tipo, não tem aquela surpresa inicial. Mas aí, voltando ao que o Maidana tava falando, Maidana, eu concordo muito com o que você falou desse negócio de WandaVision ter causado mais impacto, mas é aquilo que a gente tava falando, né? A ideia da série era pra ela ter saído antes, né? Então, talvez eles viessem com o Falcão primeiro pra trazer essa, tanto o Falcão quanto o Viúva Negra, pra trazer essa familiaridade com o que a Marvel já vinha fazendo. E aí, beleza, vocês já entenderam isso aqui? A gente tá botando uns pezinhos na água, já botando pé na água, agora vamos pular de cabeça em WandaVision. E agora que Falcão e o Soldado Invernal vem depois de WandaVision, ele vem com aquela sensação de refrescos, né? Parece que a gente tá respirando depois de WandaVision. A gente desceu muito lá em WandaVision, a gente sobe aqui pra tomar um fôlego com o Falcão e o Soldado Invernal, depois a gente desce de novo com a Glock. Então, mas eu acho que isso é muito de... Eu tava falando isso mais cedo. Eu acho que a Marvel tem algumas narrativas que são meio que de mood, sabe? Elas vão conversando com o mood de cada tipo de pessoa. Ah, mood. Eu tava aqui, oi? Mood. Mood, tá bom, vai. Porque assim... Mood, melhor o mood. Porque assim, é... Ai, moody, desculpa, moody. Não, é porque eu achei que você tinha falado nude. Às vezes... É, é, já. Eu tava velho. A Marvel conversa com o mood de cada um. A cabeça do Mike tá em outro lugar. É horrível. Eu acho que não foi só dele não, viu? Porque assim, a gente tem que ser muito honesto quando olha pra esses heróis, né? Cada um tem uma pegada muito individual, muito específica, muito dentro de um gênero específico também. Tanto nos quadrinhos quanto no cinema e agora no streaming. Quem lê Marvel, não lê tudo com o mesmo gosto. Você lê o que o herói te apetece mais, com muito gosto. E aí, atualmente, você vai por outros caminhos, assim. Vendo outros heróis, vendo quando o seu herói tá num grupo grande. E aí você tá ali por ele e acaba conhecendo os outros. Eu acho que a série traz isso. Eu vi pessoas com reações muito emocionadas por conta de Falcão por ser ação. E a Marvel no cinema, durante 10 anos, foi muita ação. Então, as pessoas conseguiram identificar o sentimento do MCU em Falcão. Logo na primeira cena, assim. Eu acho que Wanda não. Wanda pega muita galera que quer outra proposta, que tava aberta pro novo. Que gosta de um negócio mais psicodélico. E aí pegou de primeira. Tanto que eu até botei lá no nosso Instagram dizendo que Falcão era a série mais aguardada. e era, de fato, porque foi a primeira a ser anunciada. E aí teve um menino que falou assim, não, mas Wanda teve muito mais impacto. Eu falei, não esqueça que Wanda pegou o público no quarto episódio. No quarto episódio, exatamente. Foi uma galera que realmente falou, ok, eu gosto de Wanda. Nós passamos duas semanas falando com pessoas, tipo assim, ah, não gostei, não gostei. Então, você conhece o conceito de narrativa? Storytelling? É. A gente passou duas semanas falando isso com as pessoas. Mas é isso mesmo, cara, eu tava até esperando pra falar mais pra frente disso, mas já puxando do gancho que a Cris tava falando. A WandaVision pareceu muito uma série, a gente vai levar pro quadrinho, né? WandaVision, a gente falou durante as lives que ela parecia muito aquele quadrinho que é um arco fechado de prólogo pra um grande arco que vai acontecer, né? Nos quadrinhos, né? Enquanto é Falcão e Soldado Invernal, parece um quadrinho do Capitão América. Um quadrinho do Falcão, um quadrinho do Soldado Invernal, né? Um quadrinho Marvel de ação. Exatamente, que tá dentro, pode estar dentro ou não desse arco que tá maior, mas ainda assim é um quadrinho solo. Enquanto o WandaVision é aquela HQ encadernada que a galera vai comprar porque já gosta muito de quadrinho, já entende que vai trazer uns desenhistas mais lúdicos, mais ousados. Enquanto o Falcão e Soldado Invernal vai trazer a galera do arroz com feijão dos quadrinhos mesmo. Dia a dia. Exatamente. Tanto que quando acabou eu falei, pera, quanto tempo passou? Olhei no relógio, a impressão que eu tive era que tinha sido um episódio de WandaVision, de tempo. As coisas são muito frenéticas, né? Ele acontece num pacing, num ritmo muito rápido. E até esse lance dos ataques, das lutas, enfim. Então eu gostei muito por ter esse negócio de matar a saudade de um filme da Marvel, e é isso que vocês estão falando. É uma linguagem totalmente diferente de WandaVision. E a mesma coisa que a Cris acabou de comentar, a gente não pode esquecer dessas... A Marvel, ela não tem problema em navegar em águas diferentes nas HQs e tá fazendo isso na Marvel também. Quando a galera viu a primeira vez o filme do Doutor Estranho, todo mundo ficou com um ponto de interrogação. Quem é Doutor Estranho? Então a gente tem ali, a gente tem WandaVision, a gente tem Doutor Estranho, a gente tem Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo a gente tem Capitão América, tem Falcão, o Soldado Invernal. Então a gente tem pra todos os gostos. Você vai praquilo que você gosta mais e você vai conhecendo um pouquinho, tendo um aperitivo de outras linguagens. Então ter esse momento de voltar às raízes, pra mim, foi um flashback muito gostoso. Gostei bastante no primeiro episódio. Cris, o que você achou da... Olha, eu fui uma das pessoas que logo de cara, WandaVision, minha série, amei, nossa. E trocar isso pra uma sequência de ação no começo, eu fiquei meio, né, tá. Eu só fui me pegar de fato na série quando acabou a sequência de ação e começou um drama, um desenvolvimento de personagem. Eu falei, é minha série, agora sim eu tô. Mas não tenho problemas, eu achei a série muito importante. É o que a Cris, quando a gente tinha falado na live deles, que toca em temas importantes e fala sobre coisas que a gente precisava ver lá no Seu há muito tempo, não só em núcleo fechado, tipo Wakanda. No Wakanda a gente fala sobre pessoas negras. Não, e aqui a gente vai falar sobre pessoas pobres. Não, ali ele tá falando sobre todo mundo e como a sociedade foi afetada e tudo mais. We live na society. Sim, nós vivemos em uma sociedade... Mas assim...